A produção de grãos da safra 2012-2013 deve ultrapassar 180 milhões de toneladas, um novo recorde. As estimativas divulgadas hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, indicam também aumento da área plantada. A produção nacional de grãos na safra 2012-2013 deve ficar entre 177 a 182 milhões de toneladas. Em relação ao período anterior, um aumento de cerca de 10%, segundo estimativas da Companhia Nacional de Abastecimento do Ministério da Agricultura. A área plantada deve aumentar até 2,7%, chegando a pouco mais de 52 milhões de hectares. O grande destaque na produção deve ficar para a lavoura de soja. A soja cresceu muito a área plantada, deve crescer muito a área plantada, portanto a produção, tomando inclusive nessa primeira safra a área de milho. E depois esperamos que a segunda safra de milho, que a antiga safrinha, de novo seja uma safra no mínimo parecida com a desse ano. Pelo estudo, o arroz e o feijão estão perdendo espaço em área plantada para o milho e a soja por causa do alto preço dos produtos no mercado. Nós temos que trazer essa riqueza, essa agrobiodiversidade que o Brasil tem, cada vez mais para o prato da nossa população e, portanto, amenizar essa concentração em cima de poucos produtos. É fundamental que a culinária regional seja cada vez mais fortalecida, recuperada e, portanto, que ela consiga fazer frente a processos de crescimento de um ou outro produto em relação ao preço.